A Arte Marcial e Arte Ritual A Arte Marcial e Arte Ritual E o momento de trabalho promete chegar ao Fila Fale Encontro Sira, Acleia Para colher com a nova iniciativa ruma E após aproveitar quero até a minha região Com a informação que é legal para ir depois deída A Arte Marcial e Arte Marcial E a Azul 20 de abril Cataluá, 20 de abril, rola, né, 20 de abril, mais ou menos tu cuida, não é? Há horas, 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 mas não é, mas seria tempo para a informação completa. Seria a batida, e a portuguesa, é de eclipse solar total. Significa, ah, fulam, se taca loro 100%, é, na cúcuo completo. La ordem de vai, vai, e te veja, né, fulam, ó fulam, é eclipse, né, fulam, mate, né, depois de tudo, Baku, Calena, Nambusana, Marualai, Lateme, Molotan... Eh, na, eles são o pior rio, né, eclise solar, né, ó, mas lá, ó. E... E... Acontece desde 300 anos. Loro, ah, fulam, né, secula, 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 só agora. Então, do ano é, sai, ah, a traxi turístico, turístico, por agora. Quando o ano acontece, é uma... Juta da Juta, é um, na Karambaharê. Tanto... Mas, de novo, é uma luta na Karambahe. Ruxi, tanto, na Karambahe. Cientista russi alemãe. Haurázima convide, assim, oficialmente. Tanto, assim, o russi convide oficial. Parambahe. Para a luseira. Para estuda, comportamento, né. Mano, assim, manufu, assim, animal, assim, igas, baleias, assim, que era, serão de alegação, mas há. Portanto, e cientista nem nunca irá mais. Para ser estuda, né, reaxi, o si, animal, viu. E, ao déter, ele não estava. E eu tevo banach, ah, ser ralo campanha via via, e depois, rola pela teca só de valor, né. Matahátka. E o oculo especial, ali, viu. da Beira-Rais. Daí, a obra especial, né, da Beira-Raié. Ah, então, oi ainda dá um, né. Ao, ah, ah, a, 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 mais, de informação, que será o concreto. Para o oculo, o IRA precisa para o farre da população. Orçamento, o IRA. Orçamento inicial, que já tem 30,30 mil e. E depois, a polícia tem que mobilizar 100%, é o que tem que ter apoio a FETELE, a autoridade de cia. Quando pense como me honras ver a tua eclipsene, fulam acaploram. Aí se leva meu corpo 100%. Então mame lhe carente, ou mais? Lembra que é imolado. Por exemplo, o que então... Estrada negrosa, estrada negrosa, não é? Quando a dai começa meu corpo, nós uma nos mãos de bom, então a senhora faz ele Então, eu quero dizer também para a vossa autoridade, por favor, acompanhe-me a informação de vocês. Por favor, o governo, sei lá, se já falo coordenação, a presidência, o patrônio, o Ministério do Turismo tem que coordenar, mas partida tem que haver, só logo o Ministério do Interior, mas enfim, não é alguma coisa, tanto quando ia a eclipse da lua, não é e a gente chega a fazer isso. Então, cada dia que está na internet, eu peço a ajuda aí para eu cantar uma coisa que não seja. Então, eu uso de indifício do Brasil, eu uso de indifício de importância do Brasil. Eu uso de indifício. Então, eu uso de indifício. Tem que ter de verdade se encontrar a vossa palavra, também é a vossa palavra. Então, eu vou te dar um salvo, então eu vou te dar um salvo, então eu vou te dar um salvo. Eu vou te dar um salvo, então eu vou te dar um salvo, então eu vou te dar um salvo. Eu vou te dar um salvo, então eu vou te dar um salvo, então eu vou te dar um salvo. Eu vou te dar um salvo, então eu vou te dar um salvo, então eu vou te dar um salvo. Eu vou te dar um salvo, então eu vou te dar um salvo, então eu vou te dar um salvo. Eu vou te dar um salvo. Eu vou te dar um salvo, então eu vou te dar um salvo, então eu vou te dar um salvo. Eu vou te dar um salvo, então eu vou te dar um salvo. O que é o que é o que é? E também a Aline Lida, doutor, você, Afganistão, o serviço Cleveland, ou G7 Plus, G7 Plus, e doutor, o colega, Piedade, irmão, G7 Plus, que me conhece, que será o serviço do Bukhira e o mundo, e já mostro que moram lá, e saibam, claro, que nem há parte do sistema internacional multilateral, membro, observador das Nações Unidas, União Europeia, e nem o Bolsonaro, mas que cria organismo iranês, que eu não conheci mundialmente agora, nem isso. Única iniciativa de Itabolo multilateral, que é Timor, a Cria, Afganistão, membro, ONU, membro, Rairo Kira, África, América Latina, e a Ásia, Afganistão, Cambódia, Nepó, né, Nepó, não é, Cambódia, Cambódia, Cambódia é interessado, mas se ele participa a Rumião Malo, e, portanto, o final exercício, o presidente de Iturianep, presidente do município dele, comandante, geral Penter e Agili, a primeira vez, sempre lá, e estava todo o batalhinho a Rumião Malo, e, hoje você está melhor, promete, está melhor, senhora Alessori, nista, negocio índia, você, eu e o women, serviço de agosto, e sempre busca ideias, faturam, ahm, feto Timor, Cria, Cria, Vê, Alô, Business, né, e, claro, mantendo comandante, lá, agora, em todos os nomes, depois da apresentação, vai, né, o Caracolias, papel líder comunitário da Rumião Malo, para a Méti, Dama, não violência, Raíl Lá, o Caracolias, da Mau, a Bé, aceitou a ONU, a história, violência, 99, 2000 e 6, e, a Méti Môncio, e a Raíl Bar, que é mundo, violência, Môncio, e a comunidade, quando a comunidade, a Rumião Malinê, na ira liderança, ia, quando liderança, ia, até, desde, chefe, suco, chefe, aldeia, arco, padre, intelectual, síria, que ela é violência, mas, quando a Rumião Malinê, ia, até, desde, era dinâmico, é, 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 evita a violência, que ela é 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 violência,